Fala pessoal, estamos aqui na Travessa São Cristóvão Travessa São Cristóvão, cidade de Bom Conselho Estado de Pernambuco, pessoal Viu? Hoje não é portanto, eu vim gravar uma casa pra vocês aí Uma casa Toda prontinha, pessoal Uma casa bem feita, viu? Uma casa nova Tá quase em fase de acabamento já, pessoal Só um quarto que tá faltando Se não me engano, só um quarto que tá faltando PVC Eu vou gerar que eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes aí Essa daqui é a rua, viu? Pegando direto aí descendo Você sai lá na Rua da Feira Descendo ali já tem a escola Escola Mestre Beatriz Viu? Você pegando direto aí, quando vocês estão vendo aqui A rua já é toda completinha, só não tem o calçamento ainda aqui nessa parte Mas aqui já tem energia elétrica Tem água encanada, mineral Água mineral, viu? Água encanada, mineral Já tem internet E a oportunidade de hoje é essa casa aqui Ela é 4 de frente por 13 de fundo 4 por 13 Tem aquela casa ali embaixo também Ela tá no canal aí disponível Essa que tá com o portal marrom Cerâmica Beja ali tá no canal também Nossa amiga Devaldo E a oportunidade de hoje é essa casa É que vocês já vêm toda prontinha Aqui a oitana era toda rebocada já É uma casa bem feita Eu vou entrar e mostrar pra vocês todos os detalhes aí Peço que vocês assistem o vídeo até o final Vou deixar todas as informações E todos os detalhes aí no vídeo Deixando meu contato aí O DDD é 879 8178 4366 Viu? Calçada como vocês já vêm toda na cerâmica Aqui a caixinha da água Viu? Toda prontinha a casa aí pessoal Vou entrar aí pra mostrar pra vocês Aqui já na frente aqui tem um portão de Tem um portão de ferro pessoal A casa toda na cerâmica Toda pintadinha É uma casa nova como vocês estão vendo Toda no PVC Muito bem feita pessoal É janela de madeira Tá aqui a caixinha com Com o interruptor né Com o espaço já pra Pras outras partes de chuveiro De tomada De tudo aí Toda pintadinha Com a amarela Eu vou colocar na câmera aberta aqui pessoal Pra vocês terem uma noção da dimensão da casa Tá aí pessoal Aqui é a parte da sala Vocês estão vendo aqui a parte da sala Olha Toda no PVC Na cerâmica Viu? Tá essa Essas coisas aqui pessoal Porque a casa aqui ela tava alugada Viu? Tá de mudança agora Tá tirando as coisas aqui Eu tô vindo gravar agora Mas pra ele tirar pessoal Porque eu vou entrar de férias também Aí nas minhas férias eu não vou poder vir Então Eu não tinha como eu gravar outra hora né Vocês estão vendo aí Eu vou mandar um pouquinho aqui A parte da sala como vocês estão vendo Uma casa bem ventilada aí Viu? A parte da janela aí Olha a porta Um lugar bem bonito aqui Vocês viram a visão daqui ó Daqui na janela Você pega uma visão muito bonita da cidade aí Olha só Pega uma parte da cidade daqui A gente tá uns 800 metros do centro comercial E é uns 500 metros aí Da feira comercial do Bom Conselho Que acontece nos sábados Aqui é o primeiro quarto Essa aqui é a parte do Aqui é um suítezinho Olha o que ele fez Um suítezinho A madeira até ele É toda nova É uma casa nova Viu? É uma casa nova Viu? Toda pintadinha aí ó Esse é o primeiro quarto Então pessoal Não liga aí não pra bagunça Viu? Não liga pra bagunça Porque como de só você está de mudança Viu? Aqui é a suíte Tá utilizando por enquanto Pra guardar umas coisas Tudo na cerâmica também Viu? Estão vendo ali Vocês estão vendo ali ó A parte da tomada do chuveiro E da A tomada e o cano Né? O chuveiro Parte do suíte Uma casinha pequena pessoal Não é muito espaçosa Mas aqui pra um casal Que é ver sossegado Aqui é um bairro muito bom Aqui é um bairro muito bom Mas adianta vocês Aqui é o bairro Aqui é Travessa São Sebastião É Conhecido também como Arabari É pertinho do Arabari Colado com Arabari Olha só Esse aqui é o outro quarto Bem espaçoso pessoal O quarto aqui é bem espaçoso Vocês estão vendo Aqui tem uma cama de casal Tem um guarda-roupa E ainda tem espaçado do outro lado E tem outra cama dali Então pra um casal aqui Que é uma casinha boa No local bom Já é uma casa completinha Aqui já tem o PVC também Vocês estão vendo no corredor né E esse quarto já tem o PVC também Só naquele quarto lá Que ainda não tem o PVC A parte do corredor Aqui é a parte da cozinha Olha A parte da cozinha Madeira da telha toda nova Viu E é muito bom aqui em cima pessoal Muito bom mesmo Vocês viram Tem outra casa aqui que eu gravei Muito boa A pedida aqui pessoal Vou adiantando logo A pedida 47 mil Pessoal Perdão 47 mil 47 mil A pedida Lembrando que a gente Faz negociação a distância Se você não tiver condição Nenhuma de vir aqui Em bom conselho A gente prepara a documentação E manda no seu endereço Viu Carta registrada CEDEX Se você não tiver um parente Um amigo, um familiar Pra vir visitar o imóvel Olha só Essa parte aqui é aberta Quando a chuva vem Bate lá Desce aqui na calha Viu E aqui tem a cisterna A cisterna Aqui tem uma média De 5 mil litros A cisterna Deixa eu ver Pra onde é que esse cano vai Eu acho que esse cano Ou esse cano Acho que esse cano Vai pra cisterna pessoal Eu acho que ele vai pra cisterna Viu A captação da chuva Ele ia encher a cisterna Mas aqui é água mineral Não falta água aqui nessa rua Viu É uma água particular Não falta água aqui nessa rua É água mineral A caixa d'água é de mil litros E aqui é a parte do banheiro Olha só Então não liga aí Como tu sabe A bagunça Por causa da mudança Tá ali a tomadinha Do chuveiro elétrico Aqui você coloca o chuveiro elétrico Deixa eu ligar a luz aqui Vai É uma casa nova Uma casa nova Prontinha pra você vir morar Pessoal Coisa linda Linda mesmo De verdade Muito bonita a casa Gostei mesmo Gostei de verdade Pessoal Bem feita mesmo Bem arejada Tem a partezinha da janela Aqui da vitrozinha A gente tá localizado aí 250km do Recife Pessoal Capital do Pernambuco 170 de Maceio Capital da Alagoas E 28km de Palmeira dos Indos Primeira cidade da Alagoas Que faz divisa com o Conselho Ué Tem a luz aqui fora Do quintalzinho Pensa numa casinha Gostei Pessoal Gostei mesmo Gostei mesmo Deixa eu ver a luz aqui Aqui é a luz da cozinha A parte lá que falta O neopvc aqui na cozinha E falta ali pessoal No primeiro quarto lá Uma casa muito boa Boa mesmo Gostei mesmo É isso aí pessoal A oportunidade de hoje é essa Lembrando que a gente dá Todo tipo de suporte Se você quiser fazer Mais alguma coisa A gente traz um pedreiro aqui Pra ele fazer um Alguma coisa Algum acabamento Que você queira né Se você quiser isso A gente dá esse tipo de suporte Aí se você quiser Um número de um material De construção A gente passa pra você Um número também Viu Pra você entrar em contato Com o material de construção Pra saber mais De algum orçamento Aí se você quiser A gente tem uma placa A gente tem uma equipe Também que faz isso Instalação de placa solar Furar pulso artesiano Pra você que tem um terreno De chakra Né E queira furar um pulsozinho Artesiano Tem uma equipe aí Que faz tudo isso aí Pra vocês pessoal Você não tem que sair Da comodidade do celular Se você quiser Se você quiser mais alguma informação Tiver mais alguma dúvida Pode me ligar Pode mandar mensagem Nos horários de atendimento Que eu falei a vocês Segunda a sexta De oito da manhã Às seis da noite Pessoal Oito da manhã Às seis da noite Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal Se assim O nosso Deus nos permitir Mais alguma dúvida Esse é o meu contato Que tá aí na tela Forte abraço pessoal Tchau